Olha só, uma mãe tá desesperada com o desaparecimento da filha, que ocorreu na última quarta-feira. Luíse Vitória Almeida tem 23 anos apenas e sofre com transtornos psicológicos. A família mora no bairro do Distrito Mecânico, aqui em João Pessoa. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ela, o momento em que Luíse passa na rua. A nossa equipe, inclusive, conversou com a mãe dela. Olha só como essa mulher tá desesperada querendo saber da filha. Roda aí. Quando foi quarta-feira, eu tava com dor de cabeça, tomei um comprimido, acordei de 2h4 no sofá, quando eu fui olhar no quarto, ela não tava mais. Meu Deus, e aí? Aí tu sabe notícia. A única coisa que tem é uma imagem, ela saindo de casa e mais nada. Vitória, se você estiver assistindo, pelo amor de Deus, vem pra mim, eu vou buscar a senhora onde você estiver. Venha pra casa, minha filha, pelo amor de Deus, porque sem você não tem vida. Eu amo você demais. Tudo se resolve com Deus e enquanto você não aparecer, eu não tenho vida. Minha filha, eu não como, não como. Tô desesperada, imaginando mil coisas. Gente, pelo amor de Deus, não passe trote. Ô meu Deus, é de apertar o coração, né? Anota aí, 9-7-32-54-43. 9-87-32-57-43. Tá aqui, ó, a Vitória. Quem tiver alguma informação, ligue, mande uma mensagem. Nada de brincadeira e nada de trote. Vocês viram como é que tá essa mulher, essa mãe, né? Desesperada. Quem tiver alguma informação da Vitória, por favor, chame nesse número ou também no da Polícia 190.